O Santíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, o Santíssimo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, o Santíssimo Senhor Padre Paulo César Dias, que aproveito também para cumprimentar, o Santíssimo Senhor Secretário de Estado, ilustre colega, neste desafio enorme que é tentar solucionar este problema da habitação, o Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Iru, de mais autarcas e convidados. Isto é a segunda vez que faço uma intervenção hoje, aqui em Vila do Conde, e há pouco comecei por me dirigir ao Senhor Presidente da Câmara e depois ao promotor do projeto, a Santa Casa. E deixem-me que aqui inverta a ordem da minha intervenção para dizer que bom é ver que temos instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, que têm à frente homens com este espírito de abnegação, com esta capacidade de assumir risco, com esta capacidade de empreender para resolver problemas dos nossos concidadãos e das sociedades de hoje que são tão deslaçadas e tão desligadas numa relação cada vez menos epidérmica e menos humanista entre todos. E por isso, Sr. Provedor, muito obrigado pelas suas palavras, sentidas, percebi que é um homem de sentimento e de emoção, eu também o sou e não podia deixar de lhe dizer aqui. E depois dizer-lhe que começámos em 1923, fogos, depois fomos andando, e eu não conhecia bem o Sr. Provedor, nem sabia bem a dimensão onde é que me vinha a meter, e depois chegámos aqui já eram 42, e depois chegámos, e no final da conversa já eram mais de 300, e depois às tantas chegámos ali a uma varanda, e o Sr. Provedor diz, está a ver estes terrenos todos ali até à cooperativa, já comprámos estes terrenos todos até à cooperativa, e vamos fazer um centro social, e vamos fazer mais isto e mais aquilo. E portanto, ao Sr. Presidente da Câmara agora, assim é fácil, Sr. Presidente, com um Provedor e com uma Santa Casa desta magnitude e desta qualidade, assim é fácil. Não, não é fácil, é difícil, e portanto também para si, Sr. Presidente da Câmara, a arte e o engenho de acarinhar este tipo de instituições, e de ter, desde a primeira hora, elencado no topo das suas prioridades, esta relação com a Santa Casa da Misericórdia de Biluco. Depois, aqui uma palavra para o Centro Social, Padre Prefiro Alves, porque nem sempre as Santas Casas das Misericórdias se dão bem com as paróquias, nem com as... e o Sr. Padre sabe bem do que falo. Pelo que me foi relatado aqui pelo Sr. Presidente da Câmara, ainda que ele tenha aqui um papel de mediação, que também cabe, e bem, percebo que aqui as coisas funcionam sinergicamente e simbioticamente. Que bom também é ver isso, que bom ver a Igreja também envolvida, porque faz parte da sua ação cotidiana, e portanto ter em si impacto positivo na vida dos nossos concidadãos, e portanto, muito obrigado por este terceiro setor. Hoje aqui é um exemplo daquilo que eu estava a dizer na outra intervenção, um terceiro setor que ganhou a maioridade com o 25 de Abril, e que nos últimos 50 anos tem ocupado cada vez mais um espaço e um lugar cimeiro na construção deste Estado Social, que todos queremos que seja cada vez mais inclusivo, cada vez mais capaz de acudir às infelicidades da vida dos nossos concidadãos, e que garante a cada um de nós essas plataformas ideais de igualdade de oportunidades para implementarmos os nossos projetos de vida. Sr. Presidente da Câmara, dizer-lhe que desde a primeira hora que o conheci no meu gabinete, e já reuni com quase duas centenas de Presidentes de Câmara, vi um homem profundamente comprometido com o futuro de Vila do Conde, e profundamente comprometido com este desafio enorme que é resolver o problema da habitação. E a ambição que colocou neste projeto é, de facto, de uma magnitude ímpar. Eu diria que contamos pelos dedos de uma mão câmaras com este nível de empenho, muitas têm tido este empenho, mas em termos de rácio per capita, de facto fez aqui uma obra absolutamente notável, e o Governo está agradecido, e aqui em nome do Governo, devo dizê-lo de uma forma muito franca e frontal, que nós precisamos, de facto, de exemplos destes. Tanto aqueles focos que estavam nos 26 mil iniciais, como hoje saímos daqui, eu e a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Presidente do Rosário Adido Eru, saímos daqui já com o saco cheio de mais focos, que vamos colocá-los a concorrer para a conclusão dos 26 mil. E, portanto, saímos, se todos os municípios tiverem este nível de entrega, vamos com certeza cumprir a meta, e revivo nas suas palavras quando diz que sentiu em mim alguém muito empenhado neste desafio. Era um desafio que já o tinha como autarca, noutra dimensão, mas, de facto, hoje sinto à escala nacional. Mas, longe de mim dizer que tenho mais empenho do que os autarcas, ou que mais empenho do que todos aqueles que materializam estes projetos. Porque aqui existe paixão, relação com o nosso concidadão, que está ali ao lado, a resolução dos problemas habitacional dessas pessoas. Eu acho que isso, eu como autarca sentia isso, eram sempre os momentos mais emocionantes da minha vida de autarca. Era quando nós tínhamos que entregar a chave, aquele momento absolutamente decisivo na vida de muitos dos nossos concidadãos. E, por isso, estou motivado? Estou. Estou muito motivado, sim. Tão motivado? Talvez. Mais motivado do que as senhoras e as suas autarcas e do que este terceiro setor que temos hoje em Portugal a funcionar. Não estou seguramente. E, por isso, em nome do Governo, dar-vos os parabéns e agradecer-vos aquilo que vocês estão a fazer, não só por Vila do Conte, mas por Portugal. Muito obrigado a todos. Obrigada. 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 Obrigada.